Vamos lá, vamos com tudo. Hoje a gente vai falar sobre mitos e verdades da halitose. Nosso querido cirurgião dentista, Dr. Fernando Tai, mais uma vez. Bem-vindo, gostou? Muito obrigado. Da omelete deliciosa do Chef Carlos? Sem dúvida nenhuma. Muito bom, você adora comida japonesa? Eu amo comida japonesa, até porque é minha origem, né? Então, é isso. Ai, eu também estou confiada. Minhas avós tinham restaurantes, né? Ah, é? E outro, no Japão. Olha, que legal. Então, você conhece bastante. Ah, eu só cozinho nas horas vagas, né? É, mas você sabe fazer isso? Ah, algumas cozinhas. Eu arrisco, né? Que legal. Aí você ainda dá uns piticos e alguns pitacos em alguns lugares. Então, a gente fez a escolha certa nessa homenagem, né, Glaucia? Minha diretora, vamos colocar aí essa gastronomia oriental que é maravilhosa. Mas hoje a gente vai falar de halitose, que é o mau hálito. E a gente sabe que muitas vezes não está envolvido só com uma má higienização, que existem outros fatores que também podem aumentar a chance desse mau hálito. Com certeza. Vamos começar com o primeiro mito ou verdade na tela. Eu quero ouvir o seu, hein? Arroba você bonita TV, manda pra gente. Ficar muito tempo em jejum pode acentuar o mau hálito. Isso é mito ou é verdade? Isso é verdade. Isso é verdade? Isso é verdade, Carol. E realmente o aumento, tá? De você ficar com um tempo muito longo, né? Sem fazer uma alimentação. Isso pode gerar uma maior proliferação de bactérias na sua boca e também você pode ter problemas estomacais, gerando um problema também de halitose. Porém, muito importante o pessoal entender que muitos acham que a halitose, que é o mau hálito, o famoso bafinho, vamos dizer assim, tá? Ele é causado por estômago, por diabetes, por algum problema e a pessoa entra com uma desculpa. Mas 95 a 96% de casos de halitose é causado por má higienização bucal. Que vem das bactérias. Exatamente. É a proliferação de bactérias. Perfeito. Só pra você entender, temos mais de 700 tipos de micro-organismos vivendo na boca. Puxa vida. Na cavidade oral. E no final, agora uma pergunta importante antes do próximo mito ou verdade. É a escova ou é a escolha da pasta que vai fazer uma diferença nesse momento? Na verdade, a boa higienização no paciente seria completa, tanto desde uma escova, com o uso de uma escova correta, por exemplo. Hoje, nós recomendamos escovas elétricas, tá? Porque a escova elétrica, ela tem um motor onde você faz um movimento de 8.800 oscilações por minuto. Você divide isso por 60 segundos, você vai ter 147 oscilações por segundo. Se você pegar uma escova manual, convencional, o que nós vamos fazer? Dois ou três esfregaços por segundo. 60 segundos, 120 a 180 esfregaços em um minuto. Então, uma escova elétrica tem um poder, uma velocidade muito maior... De escovar mais e menos tempo. De escovar em menos tempo e temos alguns detalhes. Com tecnologia, hoje nós temos aqui, se puder pegar aqui, o Smart Guide, onde o Smart Guide que está aqui na frente, ele conta, ele é um timer. E se você ver, dá pra perceber que é o lado direito ali, vai te indicar, tá? Tanto pro paciente de pediatria ou paciente adulto, escove 30 segundos a arcada superior direita. Aí, depois de 30 segundos, você vai ver que o deslouro vai começar a parar de piscar e vai piscar a parte inferior. Que vai pedir pra você escovar 35 segundos a meia arcada inferior direita. Entende? Cada um representa... Cada um representa um quadrante. Um quadrante da boca. E aí você tem esse timer que acontece, você escovaria 30 segundos o lado direito superior. É, é o quadrante. Então, um, o dois, o três e o quatro. E aí você faz, totaliza o total de dois minutos. Dois minutos. Isso é uma dúvida, inclusive, da minha diretora. Então, assim, mas aí a gente está pensando numa escova elétrica. Sem dúvida nenhuma. Se a gente fala de uma escova manual, é bem mais do que isso. E é se muitas vezes o paciente, assim, você tem uma ideia, foi feito alguns estudos, a média do brasileiro escovar é de 35 a 45 segundos. Tem que chegar a dois minutos. Ele faz, escova de um lado, escova do outro, ele não tem um padrão, ele não se coloca uma sequência e ele falha na limpeza. Então, se a pessoa não tiver esse aparelho, mas se ela for ali marcando no relógio, né, no cronômetro, ela também já garante esse tempo adequado que a gente precisa. Que seria o padrão ideal. Por quê? Você vai escovar cada face do dente, tá? E aí você vai pegar, por exemplo, no caso da escova elétrica, um segundo, a dois segundos a face de um lado, do outro, do outro, do outro, e indo até a sequência do lado. A parte interna. É isso que dá o tempo, então. Isso dá o tempo. E deixa você pensar. E depois sobre a oclusão, sobre a mordida. Tá. E aí o que vai acontecer? Se você contar as faces dos dentes, tá, o dente tem em média cinco faces. A face da frente, a face que a gente chama de vestibular, a face lingual, palatina, parte de posterior, a ponta dos dentes e o espaço proximal entre os dentes, seria o espaço mesial e distal. Então, você coloca cinco vezes vinte e oito, são cento e quarenta faces. Olha isso. Pra você higienizar. É muita fácil, Brin. Em trinta segundos, realmente. Em trinta segundos, não consegue fazer uma boa higienização. Já convenceu faz tempo. É o que orienta os meus pacientes todos a adquirir futuramente escovas elétricas. Uma coisa também importantíssima. É. Que essa é um dos poucos equipamentos que você possa ter o quê? Um sensor de pressão. Quando você pressiona, se você perceber, ó, ele acende um LED vermelho, ó. Tá. Quando ele acende um LED vermelho, quer dizer que você tá usando muita pressão. Ah, que tem que diminuir a pressão. E tem que diminuir a pressão. Agora, de quanto em quanto tempo a gente tem que trocar? Ah, uma escova elétrica em média deve durar entre três a quatro meses em média o refil. O refil. E uma manual? Uma manual entre três a quatro meses também. Também. Tá. Agora, lógico, tudo depende da força que a gente exerce. Por exemplo, você quer uma escova minha, já tá usada, você vê que as cerdas estão um pouquinho mais abertas, tá? Então, quando a cerda já fica mais aberta ou mais espanada, por exemplo, como essa que tá pior ainda, aí você perceba, ó, que nesse momento a escova já não tem uma utilidade, uma função adequada, por quê? Porque quem limpa o seu dente é a pontinha da cerda. Ah. E quando, por ventura, a pontinha da cerda já tá espanada, você não vai ter uma limpeza adequada. Entendi. Olha só. Então, isso é importante. Grande aula. Agora, se você troca essa escova, por exemplo, uma vez por mês e tá toda espanada, você tá fazendo muita força. Isso também é outra... Ela tem que durar esse tempo. Exatamente. Por isso, tecnologia tem que ser aliada para o paciente usufruir. Agora, a força pode machucar, esse é o problema. Com certeza, da retração gengival ou a recessão gengival. E hoje eu falaria, talvez, entre 60% e 70% dos casos, hoje o paciente escova bem demais. Ele força demais. Aí ele começa a ter recessão ou retração dessa gengiva e, infelizmente, por um trauma de escovação. Puxa vida, olha só. Então, tem que tomar muito cuidado. Na tela, próximo mito ou verdade, daqui a pouquinho, do público, hein? Vamos lá. Quem tem halitose, geralmente percebe mito ou verdade? Isso eu vou falar para você que seria mito. A maioria dos pacientes não percebem a halitose. Ou quando está associado, por exemplo, a um resfriado que venha com algo ligado, enfim, à secreção. Exato. Então, eu vou falar um pouquinho sobre as causas possíveis da halitose. Hoje a gente sabe que 95%, 96% da halitose é causado por problemas bucais. E aí, o que vai acontecer? Como você tem esses 700 tipos diversos de micro-organismos, mas nós temos um estudo feito, muito interessante, em 98, falando sobre os tipos de bactérias que nós temos. Aí temos bactérias tipo Estetococcus mutus, Estetococcus aureus, Estafilococcus, Fisobactéria, uma série de bactérias, tá? Só que foi feito um estudo onde fizeram um estudo que dividiram em quatro grupos. Os grupos, tá? Onde a gente fala que a flora bacteriana normal, que seria saudável, nós temos o grupo azul, que são as bactérias saudáveis que povoam beneficamente a nossa boca. Assim como nossa pele, assim por diante, tá? Nós temos o grupo verde, tá? Que são as bactérias que não são nocivas também. O grupo amarelo, tá? E o que pode causar alguma leve patogenia, ou seja, algum tipo de doença. E o grupo vermelho, tá? E esse grupo vermelho, a grande maioria é feita com bactérias anaeróbicas. Ou seja, que seriam bactérias anaeróbicas. As bactérias anaeróbicas são as bactérias que não precisam de oxigênio pra sobreviver. Ela depende do quê? De gás carbônico. Tá? Então, o que que acontece? Quando você higieniza, se você higienizar mal, você tira a bactéria superficial. Aquela bactéria superficial, ela tem a maior concentração de aeróbicos, porque tá em contato com o ar. Tá. Embaixo desse biofilme, formam-se as bactérias anaeróbicas, que não dependem de oxigênio. Tá? Então, elas ficam mais profundas. Tá. E ficando mais profundas, o que que vai acontecer? Que é o tártaro? Não. Aí seria, assim, futuramente ela pode sofrer um processo de tártaro, que é a calcificação desse material. Desca desse material. Mas enquanto que ela quer aquela placa mole, aquela comidinha mole que está lá grudada, esse biofilme, ele faz um isolamento e cresce bactérias anaeróbicas. Tá. E essas bactérias anaeróbicas são formadoras do quê? De produtos de decomposição. E por isso que soltam. Aí são porque fazem, produzem produtos de mercaptanas, tá? São derivadas de enxofre. E o enxofre cheira mal. É esse o... E isso é uma das grandes causas da halitose hoje nos pacientes. E a grande maioria não percebe. Por quê? Você tá falando, você tá comendo, você tá chupando uma bala, você toma água e você... Né? E hoje... Eu até vim. Hoje, antes do programa, tomei um cafezinho e fiz questão de não escovar meu dente, tá? Até porque eu quero mostrar pra vocês o que que acontece. Por quê? Todo mundo se preocupa em escovar os dentes, tá? Então, fazer toda a higienização. Mas você perceba que a grande maioria não tem a preocupação de higienizar a língua. Então, eu vou fazer o seguinte. Você vai depois dar esse truque pra gente. Com certeza. De como, além de como higienizar a língua. Perfeito. Se tem um jeito a gente descobrir se tá com esse mal hálito. Com certeza. Tem umas dicas fantásticas. Tem dicas. Eu vou só pro próximo mito verdade na tela. O mal hálito é um problema sem cura, você vai me responder já já. E com essas dicas. Com certeza. Já volto. De volta com o nosso Você Bonita hoje. Bater num super papo. Uma aula maravilhosa. Com o queridíssimo cirurgião dentista. Doutor Fernando Thay mais uma vez com a gente. Paramos num mito ou verdade importante. Você tem umas dicas bem legais. Como reconhecer que você pode tá com mal hálito, né? Nesta situação. Você já vai me contar. Mas antes, o mal hálito é um problema sem cura. Mito ou verdade? Isso é mito. É mito. Realmente, pacientes que tem problema de mal de halitose, eles têm cura. E qual cura que deve ser feito? Isso deve ser feito pelo profissional. Pelo dentista. Profissional adequado pra poder fazer o diagnóstico. O grande problema, muitas vezes, a pessoa não percebe. Tá? Então, eu brinco. Hoje, como nós vamos falar, a língua é extremamente importante e o paciente esquece de fazer higienização. Tá? Então, eu brinco. A língua, ela é como se fosse o tapete da... Ah, o tapete da boca. Eu brinco. O paciente chupa um sorvete de uva, ele toma um café. A língua fica de que cor? É verdade. É a língua que muda de cor. Exatamente. Porque a língua, ela tem essa função degustativa, tá? Logicamente, com fala, pra beijar, pra fazer. Eu falei, várias coisas. Então, o que vai acontecer? E tem o sabor, assim, os sabores, né? Como a gente reconhece o sabor. Essa é a região, você tem o sabor mais ácido, mais adocicado, mais salgado, mais azedo, assim por diante, tá? Só que se nós fizermos uma ampliação na superfície da língua, ela é uma superfície toda ciliada. Por que que ela é essa superfície ciliada, Carol? Porque ela tem que ter área. Quanto mais área ela tiver, você vai ter mais contato com o alimento e vai poder degustar o alimento melhor. Vai poder ter sabores, assim por diante. Então, se eu pego minha língua e estico ela numa superfície plana, daria quase um metro quadrado. Uau! Então, o que que acontece? As escovas, se a gente pegar algumas formas, existe algumas escovas que tem já a preocupação de fazer a limpeza de língua, que são essas rebarbinhas que tem ou essas borrachinhas que vem atrás da cabeça, tá? Então, exatamente pra poder fazer a ginecidão na língua. Então, não é pra ser feito com... Na verdade, pode. Pode, com a escova. Isso. Só que, há muito tempo atrás, tá, foi feito eu ter um dos primeiros raspadores de língua, que é fantástico, tá? Que são raspadores que a gente chama raspadores de couro, tá? Então, são raspadores onde você vai pegar, tá, com a mão, tá, pressionar contra a língua, vou pegar aqui só uma gasezinha e fazer a higienização. Por que que a escova, raspador de língua é melhor que uma escova de dente, tá? Puro e simplesmente por altura. Se você pegar, por exemplo, um raspador, tá, deixa eu trocar, até pegar esse outro raspador, que esse aqui é novidade, esse aqui é exclusivo. Que legal! Eu agradeço a doutora Magda, querida amiga, tá? Ah, que legal! Por ter lá, ter fabricado esse raspador de língua. Qual que é a vantagem? Se você olhar, o raspador de língua, ele tem uma altura muito menor do que a cerda da escova. Então, quando você for higienizar a língua, ele, você consegue fazer uma limpeza mais posterior. Entendi. Então, te causando menos ânsia. É isso, é, porque a escova fica mais difícil. É, a escova, a escova de dente. Sim, sim. Tá? Poderia ser usado na língua? Pode ser usado na língua, mas eu recomendo que use os raspadores, porque os raspadores são melhores. Então, não é assim, se você vai aplicar uma pasta de dente, não é isso que vai comandar. É sim a limpeza da retirada... Mecânica. Mecânica. É a retirada da parte que fica ali superior mesmo, a parte superior da língua. Já, Carol, então você tem que tirar essa sujeira grossa que fica sobre a língua. Então, eu brinco, não adianta o paciente higienizar os dentes, Carol, e depois não higienizar a língua e passar a língua assim, ó, sobre os dentes, porque ele sujou tudo. Então, o tapete tem que estar limpo também. Agora, quando a gente está falando de uma escovação, uma higienização completa e bem feita, a gente está falando dela quantas vezes por dia? E em todas elas a gente tem que fazer, uma vez você contou pra gente, o passo a passo, com o fio dental e tal. Agora, e em vezes no dia? Em vezes no dia, a gente recomenda entre 3 a 4 higienizações bucais por dia. Certo, com tudo. Sempre pós alimentação. Então, fio dental, escovação e o de língua da língua. Isso, e aí a gente faz o complemento que hoje sugiro o paciente usar hoje aparelhos de jato de água. Por quê? Qual que é a vantagem do seu jato de água, Carol? Então, imagine que vamos fazer o seguinte, eu joguei um torrão de barro na parede, preciso limpar. Você sai esfregando, muitas vezes você vai espalhar, vai sujar e o que acontece? Se você jogar água primeiramente, você dissolve, tá? Então, o melhor produto pra gente fazer hoje a limpeza, inicialmente, água. Passa o bochecho com água. Olha que legal, então como é que funciona? É tipo a maquininha que vocês têm no próprio costuário, que é o jatinho. Não, mas até melhor, na verdade. Por quê? Porque ela tem uma pressurização maior do que essa. Dá pra gente ligar e mostrar? Isso que eu vou te mostrar. Carol, posso te mostrar aqui? Vamos lá. Então, nós temos aqui, então, existe vários tipos de ponteira. Por exemplo, esse tipo de ponteira foi especificamente desenhado pra limpar a língua. Perceba que ela parece uma colher, ó. Eu demorei um pouquinho pra descobrir isso, tá? Gente, nossa. Mas, o que acontece? Nós temos o aparelho de água, que ele tem uma água pressurizada. E quando esse aparelho... A gente coloca água, certo? Isso, colocamos água dentro do aparelho aqui, onde tem aqui o reservatório, tá? Ele vem várias ponteiras e tem um botãozinho que eu tô pressionando pra não vazar, mas quando você solta o botão, o que que acontece? Ó, ele sai um jato d'água. Tá vendo? É que está numa potência mais fraca. Eu vou aumentar um pouquinho, mas a potência aqui, ó. Nossa, mas já é uma super... É, ele vai deixar uma potência um pouco mais forte, ó, Carol. Ó, e aí, ó, ele sai um jato, ó, de água. E esse jato de água, ele faz como se fosse um leque. Tá. Tá? E aí, fazendo esse leque, ele limparia a língua. Então, a força também que ele... O jato d'água. O jato mesmo. E temos também outras ponteirinhasinhas que podem ser usadas pra você poder fazer a limpeza entre os dentes, tá? Gente, que legal. Então... Olha, só lembrando, isso aqui não é propaganda de produto, não. Porque tem de várias marcas, ó. Tem várias marcas pra mim. Mas é pra gente conhecer que existe essa possibilidade, é super interessante. E pra você ter uma ideia... Opa. Aí. O pique... Aqui o botão freio, às vezes, aqui. E esse aqui não. É, porque senão ele sai espirrando água aqui no estúdio todo. Vamos espirrar, vamos espirrar. Vem cá, René. Bom, depois eu mostro pra você. Vamos começar o jato bem forte, tá? Pra você poder fazer a limpeza dos espaços intrudentes. Então, você começa com essa limpeza, depois você vai pra escovação. Não, aí depois vai pro fio dental. Fio dental, tá? Depois, pra escovação e depois pra língua. Isso, depois se faz a higienização da língua, tá? E aí, o que causa o jato de litose, esses micro-organismos que tem na boca, tá? Usos de aparelhos ortodônticos ou aparelhos móveis, por exemplo, também, eles ajudam a fazer o acúmulo de comidas. Então, esse paciente também, vamos dizer, o paciente que tem um tratamento ortodôntico, pode aumentar a litose do paciente também, tá? É uma das coisas. Então, é uma das causas. E uma coisa muito interessante, isso aqui é uma certa novidade, poucos profissionais, infelizmente, têm. Ah, é que é aquele que pode medir através do aparelho. Exatamente. Então, nós temos um alitômetro, então, são aparelhos... Doutor Fernando, tá? E tecnologia 100%. Ah, com certeza, tá? Onde, se você pegar aqui, eu aperto um botãozinho aqui e ele tem uma entrada de ar, onde eu vou assoprar. Ah, e aí ele mostra. E ele mede a quantidade de mercaptanas. Então, ele tem uma boquinha aqui, deixa eu pedir, pra pegar um botãozinho. Eu acho que eu vi isso na internet uma vez. Isso, funciona muito bem. Ele entrou como um pouquinho. Então, tá vendo? Ele dá 3, 2, 1. Ele dá, está aqui, se assopra por aqui e faria a medição do grau 1, 2 ou 3 de alitose. 1 é baixo, 2 é médio, 3 é alto e assim. E quem não tiver a possibilidade, claro, enfim, da tecnologia, com as mãos, através de um pano, de um tecido. Aí vai a dicasinha, tá? Então, existem várias formas de fazer. Muitas vezes o paciente... Na própria mão. Assopra a própria mão, mas muitas vezes você passa um creme, você tá com a mão... Então, você não percebe. Tá. O jeito mais prático que eu tive, Carol, eu achei fantástico esse jeito, tá? Se você soubesse, pra você ter certeza se tem alitose ou não, é um jeito não muito convencional, mas é uma dica que eu dou para o paciente. Não, super legal. Você pega a língua, o dorso da mão aqui e coloca a língua assim, ó. Ah, ah. Ah, você carimba. É, você carimba... Carimba a língua. A língua. Na própria mão. Espera secar um pouquinho e depois você cheira. Não precisa de pano. Nada, nada, nada. A partir do momento, se você sentir o odor, você tá com alitose. Você tá com alitose. E não é a parte de baixo, então, é a parte de cima. Ah, a parte do dorso da língua, que é a parte do tapetinho. Que é o que a gente tem que limpar. Que você ensinou. Que tem que limpar. E aí, porque... Carimbou. A sujeira tá aqui. Encheu de bactérias aqui e vai estirar. Tá, então... E aí, pra você fazer a limpeza, por isso que eu recomendo o raspador de língua, e eu gosto muito desse raspador, quais são os movimentos de fazer? Você colocar na parte posterior da língua, tá? Tá, de cima pra baixo. Olha lá. Fazer a remoção. Você raspar, tá? E claro, né, gente? Assim como a escova de dente, isso aqui é de uso único, né? E se você ver, Carol, se a câmera puder pegar aqui um pouquinho, essa pasta que saiu, por exemplo, aqui... Tem que sair. Tá, que é o resíduo, ó, tá vendo que tá... É um pouquinho do resíduo. É, todo o resíduo de saliva que tá grudado, só, sobre o... Então, que é essa... E que carrega normalmente os bactérias. E se a gente olhar aqui, ó, como eu tomei café, olha como a gase tá toda, ela ficou meio marroma. Daí, você consegue ver a sujeira que eu tenho aqui, Carol. Por isso que eu tô, agora, neste momento, eu estou um pouco intermitório. Imagina depois da refeição, né? Imagina depois da refeição. Eu vou fazer uma perguntinha do público, conhecer a gente, que aula, hein? Não, e o primeiro, olha só, olha a hora já, não acredito, tem tanta coisa boa. Perguntinha do público, dá tempo de uma pra gente fechar com chave de ouro. Na tela. Gleibson, obrigado, um beijo pra você. O mau hálito é contagioso? Se der o beijo... Vamos falar pra você que depende do grau de contaminação do seu parceiro, tá? Lógico, se ele tiver muito problema odontológico, ele existe uma possibilidade de ele repassar essa flora bacteriana bucal pro seu parceiro. Tanto é que, em crianças, a gente orienta que não use a mesma colher de comida, de papinha, do bebê, porque... Nem que sopre, né? Nem que sopre, porque você vai todas as bactérias. Tá? Por isso que, de um lado, pode, depende... Agora, se o paciente, se os dois tiver uma saúde oral, uma saúde bucal adequada, aí o risco é muito menor. É, sabe? Então pode ser contagioso. Então, escove o dente e se beijaram, viu? Tenho que agradecer sempre ele, com esse papo maravilhoso, sempre nos ajudando e mostrando tecnologia, isso é muito legal. Eu acho que a gente cresce muito conhecendo o que tem. Nosso cirurgião dentista, doutor Fernando Taikin, quiser saber mais, www.carecenterbrasil.com.br www.carecenterbrasil.com.br Você já encontra o trabalho dele. Um beijo, um ano maravilhoso, querido. Ah, obrigado, Carol. Beijo sempre, viu? Adoramos você e na próxima, vamos pensar em mais uma homenagem japonesa. Ah, com certeza. Qual que é a preferida? O sushi? Ah, eu gosto de sashimi. Sashimi é só uns... É vida, né? É vida, né? E ainda, por cima, eu dou a dica, pessoal, como é toro. Toro é a parte mais nobre do atum. É nobre do atum, do atum, toro. É fantástico. Obrigada. Quem sabe nós conseguimos um toro na próxima. Ah, isso seria ótimo. Tchau. E aí E aí E aí Amém.